Maria tá peneirando essa peça, gente vai pra queimar Como em massa de madrugada, isso aí Maria, madrugada, como em massa Quem se casa, quem se casa Quem se casa, quem se casa, quem se casa Quem se casa, quem se casa, quem se casa Quem se casa, quem se casa, quem se casa Quem se casa, quem se casa, quem se casa Quem se casa, quem se casa, quem se casa Quem se casa, quem se casa, quem se casa, quem se casa Quem se casa, quem se casa, quem se casa Quem se casa, quem se casa, quem se casa, quem se casa Páans eles te passam pois eles se alimentam Aí o que a criaturaanders O primeiro abrigo de teatro O primeiro abrigo de teatro O primeiro abrigo de teatro O peinéreo é que eu sou chute, o peinéreo, o peinéreo é que a paradinha Focou a liga do povo em base, a paradinha O peinéreo é que eu sou chute, o peinéreo, o peinéreo Não tem bella, batido da trans, não tem bella, não tem bella Sou a violonete Tchau, tchau.